Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim, sim, sim Estou pronto para bater nele Então está bom Filho sempre a gente tem um pouco de dó, né? Então acho que eu vou um pouco devagar Então está bom Então como vocês conhecem Já começa legal Vou só explicar para quem não viu ainda É o seguinte São 10 perguntas Com 4 alternativas Sempre uma vai estar certa Como eu estou fazendo um contra o outro A gente vê quem acerta mais na brincadeira E aí tem um vencedor no final desse quadro mesmo Não vai ficar em classificação Vai direto um contra o outro aqui São 10 perguntas Quem acertar mais ganha Se tiver empate vai ficar no empate mesmo Porque eu não tenho mais pergunta reserva Resta um contra o outro cada um E pai, se prepare Quem perder vai estar servindo o outro uma semana Está feito, está feito Não quer duas? Não quer duas semanas? Duas ainda é brincadeira Não quer duas? Está bom uma Está bom Ô Guilherme Eu só Eu quero saber o seguinte Por exemplo Você vai fazer a pergunta A única coisa Nós vamos responder E podemos responder igual? Pode responder igual Se acertar igual Beleza Vai tomar Imagina que é somatória Soma tudo o que você acertar O problema é que se o cara responder depois de mim Ele sempre vai Só que eu respondi O que vai valer então Vai ser a primeira Não pode mudar Combinado? Vamos fazer assim? Escolheu, escolheu Não pode mudar Não, e vamos fazer o seguinte Uma hora ele responde primeiro Uma hora eu respondo primeiro Está bom Pode ser Combinado assim Fica mais fácil Agora, antes de começar Eu queria saber uma coisa Eu queria que vocês Um de cada um Ou se tiver a mesma história Contar Uma história legal Uma história engraçada Ou um jogo marcante Que cada um teve No Fluminas No estádio Tá Eu tenho Não tenho muitas alegrias Assim, né? Mas Vi O tricampeão da Copa do Brasil Estava lá Uma que eu não fui Aliás, que eu fui Mas não lembro Foi o 4x3 pro Vasco Estava no cavalinho No cavalinho dele Eu tenho Algumas memórias Tem um jogo Que é muito engraçado Não é nem vitória Nem A gente estava mal Meu pai não quis ir Fui eu, minha tia E minha irmã A gente obrigou a Tata A levar a gente Chovia E era Jorge Preá Nossa Senhora Tava vazio Ela Teve uma hora Que eu não aguentava A mágica Falei, tia Vamos xingar esses caras Pelo amor de Deus O cara me botou em pé Na antiga palestra de Itália Na moreta Assim, sabe? Na bala E eu ficava xingando Mandando uns caras Enfim, não sei o que Nossa Senhora Esse jogo foi um dos Mais engraçados Assim, que eu já fui E você? Eu tive Eu tive muitas histórias Engraçadas Assim E boas Nos dois estádios, né? Essa Essa da Copa do Brasil Da O Caio fala Da Mercosul O Caio falou Foi Mercosul Palmeiras e Vasco Que estava 3x0 Eu já tinha No meio do tempo Eu falei Putz, perdeu a graça, né? Viemos aqui no estádio Ia ser difícil 3x0 O Caio tinha 3 anos Eu acho Estava nas minhas costas Putz, depois acabou o jogo Nós passamos no meio Da torcida do Vasco Era tudo em paz, né? Sim Não tem briga Nós no meio E eles comemorando Pulando E a gente fica Aquela cara de merda Mas a história Boa mesmo Foi 1986 Semifinal do Campeonato Paulista Nós na fila 10 anos Palmeiras com um time maravilhoso Éder Edmar Jorginho Semifinal com o Corinthians Palmeiras precisava ganhar O jogo E aí Me parece que Tinha que ganhar o jogo Não sei se era empate Ou vitória na prorrogação Também E nós Fomos naquela numerada Inferior Nós fomos Umas 20 30 pessoas Meus amigos Todos E faltava 41 minutos Do segundo tempo A gente Tudo na numerada Numerada Descoberta Numerada coberta Era ruim no Gurubi Se der para assistir Um pouco Mas tudo misturado A torcida Aí levanta o corintiano E gritou Aê porcão Acabou a ilusão Cara Ataque do Palmeiras Não deu 30 segundos Palmeiras Gol Cara Eu levantei A gente levantou A gente se abraçava tanto Eu falei Aê gambá Espera acabar Caralho Foi uma loucura Muito grande Aí o Palmeiras Foi na prorrogação O Palmeiras ainda ganhou De 4 deles Na prorrogação Ou 3 Não lembro Vou do Edgar Vou do Edmar Vou do Pirandinha Aí fomos para a final Para o Inter de Limeira Esse dia foi muito bom Legal Eu tenho Uma história Em 99 Eu estava na final Eu não sei se você estava Tio Não lembro se você foi com o meu pai Você foi com o meu pai Eu estava com o Marco Eu não lembro quem estava comigo Se o teu pai estava também Eu sei que o Marco Gostava muito na final Eu fui descobrir há pouco tempo Que o meu pai me levou Nesse jogo Eu era pequeno também Devia ter 7 anos 7, 8 anos No máximo E fui descobrir há 2 anos atrás Que eu fui nesse jogo Fiquei feliz pra caramba De saber que eu estava lá E um jogo engraçado Com vocês dois Na Copa Sul-Americana Contra o Goiás Em 2010 Nossa Que lindo Palmeiras ganhou O primeiro jogo De 1x0 O Marcos Abusão Chegou lá no Paquembu Nós juntamos a família Lá no estádio Tinha o jogo E tal Aí o Palmeiras Foi lá e meteu 1x0 A gente já começou Beleza Tio Vamos pro teste Aí A gente já vai arrumar Cada paga meia Não sei o que Começa a se esquematizar Eu me lembro A gente grandão No primeiro tempo Não, é nóis Estamos pra final Que não sei o que Aí no segundo Ia ser contra o Atlético Mineiro Eu acho Já Semifinal ou final É A gente ia pra final A gente já tava indo pra final Aí tomamos a virada do Goiás Eu nunca vi a gente sair Tão silencioso do estádio Porque a gente tava na Série B Não Foi em 2010 A gente tava com aquele time do Felipão ainda Marcos Assunção Valdívia Gladiador Logo que o Felipão chegou Esse foi em 2010? 2010 Eu fui até pesquisar pra confirmar Foi em 2010 Puta Mas então nós tava mal pra cacete Nos outros campeonatos Porque era a nossa salvação Que a gente Puta Hoje a gente dá risada Mas foi um dia bosta pra caralho Você viu que a gente Lembra que a gente dormiu Que era 11 da manhã A gente chegou aí Sim Odeitado A gente foi só a gente Eu, você e a Thaís Acho que foi o primeiro jogo 11 horas da manhã No Allianz Parque 11 horas da manhã Foi Vamos beber Eu e a Aline Bebendo cerveja lá Logo 9 horas da manhã Nossa Muito certo Essa época Eu ainda não bebi É Então Olha só Bom Então Chega de Delongas Vamos parar com o Churumelas E vamos por junto Eu vou transmitir Eu vou compartilhar a tela aqui Se não conseguir ver também Tá bom Então beleza Então vamos começar agora O show do porcão 10 perguntas Valendo aí a semana Um fazendo serviço pro outro É Se prepara Vamos lá Primeira pergunta Falem Inspirado Em grandes clubes Europeus Palmeiras Palmeiras Manteve uma equipe B De 2000 a 2013 A formação de jovens talentos Que não tinham espaço Na equipe principal Na Copa São Paulo de Futebol Júnior De 2005 Palmeiras A Enfrentou o time B No mata-mata Quem que ganhou esse jogo? Então Alternativa A 1x0 pro time A Alternativa B 2x1 pro time A Alternativa C 2x0 pro time B Ou alternativa B 4x0 pro time A Eu vou começar primeiro Quem vai começar primeiro? Quem vai começar primeiro? Então o Caio vai começar a responder Eu vou de letra C Eu vou de letra A 1x0 pro time A 1x0 pro time A então pro Tijon Carlos E 2x0 pro Caio, é isso? Isso Então vamos ver Hã? Alternativa B Alternativa C pro Caio Isso Alternativa A A pro Tijon Carlos Então vamos ver se eles acertaram ou não Erraram os dois Caramba, 4x0 pro time A Eu fui na C pra dar uma É, ser de ser Alguma zebra, né? É, na zebra Bom, então 0x0 no placar, ninguém fez ponto Vamos pra segunda pergunta Libertadores de 99 Qual foi a sequência de times que o Palmeiras enfrentou no Matamara? Alternativa A Agora a vez que eu sou o Cali Alternativa D D de dar Corinthians Coríntias, Vasco, River e Deportivo, Caio E o Caio? Essa como eu sei, eu também vou de D Vou ter que de D Então os dois se esconderam mesmo Se acertar, vai os dois pra um pouco Vamos ver se eles acertaram ou não Os dois erraram Nossa, mano Vasco, Corinthians, River e Deportivo, Caio Você não sabia, Caio? Eu sabia, porque o Palmeiras foi quartas contra o Corinthians e no ano seguinte foi semi É isso aí Só que como você falou que você estava lá, eu tinha dois anos, caramba Então tá vendo como você... Isso aí foi um teste que eu queria saber se você ia me confiar nas perguntas Foi sim, tá bom Os dois queimaram Ele queimou a resposta certa pra te prejudicar Nossa Senhora Isso aí foi só pra saber se ele ia atrás de mim ou não É, tá bom Tudo bem Então continua 0x0 Vamos para a terceira pergunta Qual foi o jogador do Palmeiras que ficou conhecido como pai da bola Nas décadas de 40 e 50 Ministrinho, Fábio, Valdemar, Fiúme ou Mazola? Ah, essa aí... Começa a responder É, eu vou de C Letra C Valdemar, Fiúme Ó É o seguinte O Mazola O Mazola não é Com certeza Porque ele não jogou nessa época O Valdemar, Fiúme Cara Ele era um defensor E ele chegou Eu acho que ele chegou a jogar com o Pelé Eu não tenho certeza Então Cara, agora esse Ministrinho e Fábio Esse Ministrinho tá um nome muito engraçado, né? Eu não conheço, pode falar com a verdade, Fábio Eu vou de Ministrinho Letra A Letra A, Ministrinho? É E o Caio, letra C Valdemar, Fiúme É Então vamos ver agora No próximo slide Quem acertou e que errou O A-Zero, filhão O A-Zero pro Caio, hein? Caraca, que merda E essa eu achei que você ia acertar, tio Não Não sabia do pai da bola Que era o Valdemar, Fábio Viu? Em vez de ficar copiando minhas perguntas Tinha acertado se copiasse nas respostas Então, olha só 1x0 pro Futebol Nutella Contra o Futebol Raiz Quarta pergunta No segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista de 93 Entre Palmeiras e Corinthians Vencido pelo Palmeiras por 4x0 Quem que foi o marcador do primeiro gol palmeirense? Moleza B. Evair C. Rivaldo O. D. Edmundo Moleza, Caio Essa quem começa a responder é o tio Jucardo Não, é o Caio Não, não, não Não, o Caio respondeu a última Não, é o Caio respondeu a última Não, é o Caio respondeu a última É Puta, tio Que droga Letra Azinho Ó O Edmundo não foi O Evair também não foi Então eu vou de letra Azinho É Bom Ainda bem que quem criou as regras de alternar foram vocês Claro, claro Então Vamos para a resposta certa Opa Acertaram É Sabia Sabia Então 2x1 para o Caio agora Continua na vantagem Morre atrás, hein, pai Morre atrás Ó Agora quem responde primeiro é o Caio É Então vamos lá Quem é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores? Tentadores Borja Tupanzinho Alex Ou Ademir da Guia Cara Cara Puta, mesmo achando ele muito ruim Eu vou de Borja Ah, Borja Bom Você já deu a sua alternativa Agora não pode mudar mais Ô Caio Quantos Libertadores o Borja jogou pelo Palmeiras? Filhão Ele era o senhor Libertadores Mas não pelo Palmeiras Ah Mas Cara Agora para te falar a verdade O Guilherme me pegou, viu? Me pegou Me pegou Eu sei que o Borja Você não acha que é o Borja? Eu acho Não Tenho certeza Quer dizer Certeza no termo que depois vai ser o Borja Eu me pego Não, mas quase absoluta que não é o Borja O Ademir Ele nunca foi um grande artilheiro, né? De artilheiro O Alex fez bastante gol na artilha Ele fez gol Mas não conseguiu nem ser artilheiro Porque quem foi o artilheiro da Libertadores de 99 Foi o Júnior Baiano Foi mesmo Então eu vou de Tupanzinho Não é de uma edição só É da soma total É Sim Mas o Alex pode ter jogado duas Libertadores Não sei, cara É duro, né? Tupanzinho O Borja jogou quantas pelo Palmeiras? Eu acho que o Borja jogou duas, né? Duas ou três É, então E só fazendo aqueles golzinhos que sobravam pra ele, filhão Contra... Só no... Só o primeiro jogo lá contra o... No Barranqueira ele já fez acho que dois Ele foi artilheiro do Palmeiras na Libertadores Então Vai Não, mas... Putz, agora me pegou, hein, mano? Vai arriscar? Vai, mano Cara, eu... Eu vou de Alex, vai Vai de Alex? Eu vou de Alex Então Caio Borja, alternativa A E Tio, alternativa C, Alex É, isso aí são os ídolos de cada geração, né? É, velho, nossa senhora, hein? Nossa senhora Então, vamos ver agora quem acertou Olha só Eu tava na dúvida do Tupanzinho e do Alex, olha aí, era o primeiro e o segundo É, o Alex tem 12, o Tupanzinho 11 e o Ademir, e o Borja tá empatado com o Ademir em 9 É Então 2x2 Tá bom, 2x2 Tá empatado 3x2 E ainda faltam 5 perguntas É Vamos lá Qual que é o recorde de público do Allianz Parque? Carlos, é meu pai, 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 você Sou eu? 41.265 41.277 42.359 Ou 40.986 Ó Gui Pelo que eu saiba Foi acima Foi acima dessa De 40.986 E foi abaixo de 42.000 Eu acho que nós nunca chegamos a dar 42.000 Eu acho Então Entre a A e a B Minha opinião Então eu vou de B Então eu vou de B E o nosso Caio? Olha, eu queria ir de C né Então vai né Ele me deu essa Essa informação Informação aí Mas é Um palpite Eu não vou de B não filhão Eu vou de A ou de C Se fosse você Se fosse você eu ia de C hein Então eu vou deixar você ganhar por mim Eu vou de C Letra C pro Caio Letra C E letra B Pro Tio João Então vamos ver Quem que acertou? Ninguém Olha o dia mano Caramba Eu sempre erro por culpa sua Fez a cabeça hein Fez a cabeça Eu fiz tua cabeça Porque era A ou B Nossa Caiu no jogo do velhinho hein E o pior é que eu tava nesse jogo Pô E você também E a Mazela também É Minha filha também Quem fez o gol na gente Foi o cara que veio pra gente O Luan Ah o Luan Ele fez o gol na gente O segundo gol foi ele que fez Empatou Eles viraram Tava 1 a 0 Eles viraram 2 a 1 Eles viraram 2 a 1 Depois a gente fez 3 a 1 Olha só Tá vendo? Então ninguém... Tá aí Continuando 2 a 2 Luta número 7 Agora é o Caio né Agora é o Caio que responde Quantos gols marcou o Alex Mineiro No segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 2008? Eu estava lá Nós estávamos Dois gols Dois gols Um gol Três gols Ou quatro gols Foi 5 a 1 né Esse jogo Foi 5 a 0 5 a 0 Sei que o Valdívia fez 1 O quinto Que foi um golaço por sinal Como sempre né Puta Alex Mineiro velho Hashtag Volta Valdívia Ah eu assino Eu assino Pra minha vida Pra minha vida toda Remarco para sempre Ele podia vir agora Só jogava clássico E jogo mata-mata Eu acho Não precisa mais que isso É não precisa ficar viajando pra jogar brasileiro Não Clássico E mata-mata Tá bom É Libertadores e os Clássicos É Libertadores e os Clássicos tá ótimo Isso aí Da Sene vai pra frente Das quartas pra frente da Copa do Brasil Tá bom Caio não fica pesquisando não hein Tá embrumando hein Tô longe do seu lado Eu vou Puta velho Pode ter feito Três né Rodial Dois gols Dois gols E você tio Ó Eu tenho certeza que ele não fez um E que ele não fez quatro Tá Ele fez dois Ele fez dois ou três Isso é certeza Só que se eu for no três O Caio pode abrir o fogo O Caio pode abrir o fogo O Caio pode abrir o fogo Lembrando que na próxima você responde É Na próxima eu sou o primeiro né É Você pode saber Então Caio Eu tenho quase certeza que ele fez três Tenho quase Quase certeza Então Então fala três Mas eu vou de alternativa A Dois gols Não Você está certo disso? Eu não tô certo mas eu vou nessa Então Já tá fechado Que já era Primeira que vale Então fechou os dois Na alternativa A Dois gols Vamos ver quem acertou Ou quem errou Ou melhor Ou só pode acertar ou errar os dois né É Aí ó Era Era quase que absoluta Eu sabia Pois é Era absoluta Tava certo É Isso que dá Foi um teste Eu sabia que era um três Eu te testei nessa Não Não Você não Ó Então Continua dois a dois Nós vamos pra oitava pergunta agora hein Ó lá Em 2016 O Palmeiras se sagrou N a campeão brasileiro O Alviverde sofreu quantas derrotas nesse campeonato? Cinco Caiu Quatro ou sete Ó caiu Eu vou chutar tá Eu vou chutar É É Quatro derrotas Alternativa C E o Caio Ó Quatro derrotas É muito pouco velho Brasileiro Quatro derrotas Eu vou de Cara se quis Eu acho que no último vídeo Não Não No último não O que você fez com Com a Bruca Se lobear Vocês falaram sobre isso Eu acho que nós falamos mesmo Será melhor nós falamos É eu acho que vocês falaram quantos pontos vocês fizeram Quantos pontos a gente fez E aí vocês comentaram das vitórias É verdade Putz cara Foram quantos Acho que foram vinte e poucos Bom eu vou de Eu não vou Eu acho que são seis ou sete Eu vou de letra B vai Seis Seis derrotas Contra quatro derrotas do tio Ou Vai A resposta certa é Olha só Ô Gui Ô Gui Oi Depois que eu falei Acho que quatro derrotas foi em 2018 Foi em 2018 Quatro derrotas Eu me enganei Foi em 2018 As quatro derrotas É pouquíssimo Foi porque eu tava Foi porque eu tava Torcendo pro Flamengo Perder em 2019 Pro Santos Porque acho que ele ia bater o recorde Ele só tava com três eu acho Eu acho que sim E aí empatou Em 2016 O Palmeiras só perdeu um jogo No segundo turno Que foi pro Santos Segundo turno inteiro Praticamente não perdeu Então Foi 18 Eu me enganei 16 com 18 É isso aí Então agora 3x2 pro Caio Falta duas perguntas Sim E agora quem responde primeiro Eu Quem foi o jogador Que mais jogou no antigo Parque Antártico? Marcos, Ademir da Guia, Galeano ou Veloso? Cara Cara Ah, eu vou de... Vou de Marcão Vou de Marcão Vou de Marcão Como ontem foi aniversário do Marquinhas Hoje eu vou de Marcão Boa Porra Porra Se eu errar essa, velho É o seguinte O Ademir da Guia Ele é o recordista de jogos pelo Palmeiras Se ele jogou menos que o Marco No Parque Antártico No Parque Antártico Eu vou trocar de novo Eu vou de B Ele jogava muito Ele jogava muito no Morumbi Que tinha muita final Você tá errado Ah Não, tinha Mas ele jogou muito Ele jogou mais Ele jogou mais do que o dobro de jogos do que o Marcos pelo Palmeiras Eu tenho o Ki de Ademir da Guia Então, Caio de Marcos Tio João de Ademir da Guia 3x2 pro Caio até agora Não acredito Pior que foi, tio 312 jogos o Marcão fez O Ademir fez 100 e poucos 112, 120 e poucos Caramba É Acontece Acontece Tá tudo sob controle E você falou a verdade O Ademir fez 900 901 jogos O Marco não fez 500, eu acho Fez 532, 534 Uma coisa assim Caramba O que mais? Ah, uma regra que eu tinha esquecido de falar A última valia peso 3, né? Olha só Ó Quem responde primeiro é você Eu vou te dar esse boi Vale 3 Ih, rapaz Ele vai repetir a resposta Vale 3 Vamos ver, vamos ver Vale 3 Tá 4x2 pro Caio Ele tá dando as oportunidades Você vai aceitar Eu aceito E outra E era uma semana de favor Passa pra duas Tá bom Se passa Uma semana de favor e ainda vale 3 Essa próxima pergunta, tá? Se vale 2 semanas e é peso 3 Você não pode dar a mesma resposta que a minha Não, e se eu tiver certeza que você respondeu tá certo Tá bom Você quer começar respondendo essa? Não Não Regra é regra Você responde Já te dei um boi Já tô te dando um boi Tá bom, vou embora Então vamos lá O Palmeiras jogou no Parque Antártica de 1917 a 2010 Lá foram 1.570 jogos, 16 títulos conquistados e mais de 3.600 gols feitos pela equipe Albre Verde Deste total de jogos, quantos o Palmeiras venceu no Parque Antártico? 877 jogos 1.253 1.065 ou 982 jogos que o Palmeiras ganhou Essa eu tenho certeza Vocês não sabem Não, saber não dá pra saber Eu esqueci demais Mas pra te falar, essa é uma que eu tenho um pouco mais de noção pra eliminar, tá? Tá E quem começa a... Por exemplo Eu tenho que nem a certeza do Ademir Daguia e do Alex D A dúvida Eu tenho duas... Eu tenho duas dúvidas aí Ou seja, ele consegue eliminar duas É, eu acho que a A e a D não são Qual? Eu acho Por quê? A e a D de dado Porque... Eu acho que não são Porque o Palmeiras Muito... Numa época não jogava quase clássico nenhum No Parque Antártico Então o Palmeiras ganhava muito no Parque Antártico Então eu estou entre 1.065 e 1.253 Tá? E aí é... 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 É um chute mesmo Acho que 1.253 chega a ser muito, né? Chega a ser... Quase 80% Então... Não sei se é... Eu estou na dúvida da B e da C Então eu vou de C Certo E você? Eu vou de 1.065 Eu acho... Agora se o Caio é homem Ele vai no palpite que ele tinha Não na minha O palpite que eu tinha Eu vou ser bem sincero Pra mim A A e a B não são Porque eu acho que a A é muito pouca E a B é muita coisa Eu ficaria entre a C e a D Como eu sou palmeirense Eu tenho que escolher a maior, né? Sinto muito, pai Vou ter que de C também Mas se bem que 982 É um número que não é muito estranho Pô... Se você quiser e de C E o que deve deixar eu mudar pra B Aí eu mudo Não, nessa... Já que as regras mudaram um pouco Se você quiser mudar, tá valendo Vai, eu vou de C então Eu respondo primeiro Eu vou de C Se você quiser ir de outra Pra você arriscar Não, eu não vou mudar Porque essa regra não podia mudar Eu falei de C primeiro E ele falou Vamos de C Mas pode ir Pode ir Bom, tá bom Não, vamos de C Vamos de C Tá 4 a 2 pro Caio, né? Sim A resposta certa é... 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 Apesar do seu acerto, o Caio também acertou e levou o título pai contra filho do jogo de hoje É... É... A única... A única coisa que eu perdi Foi que eu passei vergonha de pedir pra perder pra um pirralho desse que não sabia nem que foi o Zinho que fez o gol Na final de 93, o primeiro gol Pô, de 93, eu nasci em 97 Ele não sabe Mas só números também, né? Mas o que não mudou pra mim, porque eu faço pra ele tudo, todo dia, toda semana, não vai mudar nada Ele ia se ferrar Não, essa semana... A próxima semana vai ser o contrário da nossa vida normal Eu sou seu escravo, né? Praticamente É, tá bom Agora que vergonha eu fazer, na realidade, só 3 pontos, né? 3 pontos Não, foi quanto? É... Se colocar o peso 3, aumenta um pouco, mas ele acertou 3 Foi 8 Foi 5 a 3 É, 5 a 3 5 a 3 Porra, da menina eu acertei 8 Do Matheus também acertei bem É, então... Tive que dificultar um pouco a brincadeira Não, difícil Mas hoje foi difícil A da menina eu achei difícil A que eu achei mais tranquila foi a Dabá A Dabá eu achei tranquila, o primeiro É, a Dabá foi o piloto Tem que ser bom Hoje teve difícil porque foi... Foi público Foi... Foram nomes... Não, já tem mais que a gente não guarda, né? É... Tirando o piloto da Dabá, já fiz todas Mas é muito bom, né? Gostou? Gostaram? Muito bom Muito bom Muito legal Melhor aí que eu saí com o gostinho da vitória, né? O Gui? Oi? Eu vou me aprofundar um pouco mais nos meus conhecimentos Tá E daqui uns meses aí eu quero revanche pro Caio Fechado, a gente marca essa revanche É, porque eu não vou... Eu sou muito competitivo, eu não sei perder assim, entendeu? É justo Eu vou... Esse convite aqui pro... Pra segunda partida Nós encerramos O show do porcão de hoje Fiquem com Deus Deixa o seu like, se inscreve no canal Tá aqui o meu primo Caio O Instagram dele vai aparecer na tela O Instagram do meu tio vai aparecer na tela Sigam este fofo Família palestra aí pra todo mundo Valeu Valeu gente, um beijo pra você É nóis Obrigado pela participação e tamo junto Obrigado Gui Até mais Valeu